Galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso primeiro vídeo e a Linzy tá bem aqui, ela não quer ser mostrada. Eu sei que hoje vocês nunca me viram, porque eu sou a convidar, é porque eu tô fazendo o primeiro vídeo, tá? A Linzy não vai querer gravar vídeo, porque ela nunca quis. Gente, agora a gente vai lá fora mostrar pra vocês como que é lá. Depois a gente vai mostrar pra vocês como é a minha casa. Hoje eu tô com o meu primo Andrew e com a minha irmã Linzy, aquela lá que se escondeu, tá? Hoje é o primeiro dia dela, né, de gravar vídeo. E ela tem vergonha, gente, de ser mostrada. Ó, gente! Se você não quiser ser vista, então é só no vídeo. Aí você não vai ter nenhum canal. Gente, hoje é meu primeiro, né? Primeiro de todos. Dele também, porque ele, o nosso nome do nosso canal é Ashley Andrew e Linzy no canal do YouTube. E a gente vai mostrar aqui como que é, gente, aqui tá, desculpa eu ver, porque aqui, é porque aqui, tá com, também. Oi, gente, primeiro canal. Primeiro canal de... Ali, já veio mostrar também, também. Olha, a Linzy, que não quis me mostrar. Fala oi, gente. Por que não dá pra isso ver, porque tá com... Gente, aqui, eu acho que é melhor a gente entrar, porque tá fazendo muito frio. E ali, o carro tá passando ali, gente. Tá passando ali, gente. E aqui tá com muito vento, tá fazendo frio. Vento, tá fazendo frio demais, ó. Olha, primeiro canal, gente. Primeiro canal, a gente vai mostrar. Vem, Linzy, a gente vai entrar, porque tá fazendo muito frio. E agora a gente vai mostrar pra vocês como é lá, que dentro. Vem, Linzy. A gente vai entrar, e agora a gente vai... Eu ainda vou fazer um telefone dele, porque... Porque ele... E, gente... Então, aí... Aí... Aí, o En... Eu vou catar logo! Gente, a Diniza se inscreve no nosso canal... E aí